Oi meu povo, me chamo Oliver Leonardo, saiu mais uma apresentação do Prêmio Multishow 2021 e a apresentação que saiu agora foi da Isa, eu vi aqui que ela performou gueto e sem filtro bora lá conferir essa performance dela no Prêmio Multishow, mas antes deixa o like de vocês se vocês não são inscritos no canal se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo bora lá conferir a apresentação da Isa de gueto e sem filtro, bora lá gente assim no Prêmio Multishow tá com a tecnologia assim né, colocou assim umas aberturas legais eita, lá vem ela Isa Mulher, não acredito olha o look eita caralho, servindo tudo Isa Mulher ai meu Deus parinha pra Colômbia, eu sei pra onde eu vou gente que lindo eita porra a mulher tá entregando muito gente eita ai ai eita caralho gueto, gueto mano no gueto, gueto cria lá do gueto, gueto ai meu Deus quadrado eita porra gente gente tá muito lindo puta que pariu é pro lado onde a gente chegou eita tu gueto caraca caraca os dançarinos tá muito massa gente olha olha a batida eita caralho Isa Mulher ai meu Deus se é que vem aí sem filtro puta que pariu olha o corpo olha o corpo Isa Mulher mulher segurar ela pelo amor de Deus eita Deus ai meu pai é que hoje eu tô sem filtro caralho sem filtro sem filtro isso Isa olha o corpo da gata servindo tudo ai que lindo ai que lindo eita gente os boy Isa Mulher fica louca gente junta a voz da gata urra na bunda pra jogo não Isa pelo amor de Deus deixa urra amor sem filtro ai meu Deus ela tá muito linda gente senhora 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 amor ok Isa gente já vou colocar arrepio ai que louca eu fico eita que lindos Isa mulher vai com calma urra e que hoje eu tô sem filtro eita muito sexy urra gente colocaram uma cama colocaram uma cama no palco eita Isa eita gente tanto glúteo nessa apresentação eita Isa boa caralho gato servindo tudo mentira ela tá voando gente eu não tô acreditando não tchau Isa mulher gente a Isa foi embora na nave caraca chocada gente o que foi o final dessa apresentação eu perdi tudo quando a Isa sumiu do espaço galera a Isa tava muito linda o look dela tava maravilhoso cabelo corpo a bicha colocou o corpo pra jogo cantor gueto uma música linda sem filtro nossa ela serviu muito coreografia os dançarinos também deram nome e a apresentação ficou muito linda Isa mais uma vez servindo prêmio multishow né a gata tava linda 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 maravilhosa deixa o like de vocês se não são inscritos no canal se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo deixa nos comentários o que vocês acharam dessa apresentação da Isa até o próximo vídeo tchau tchau